E salve salve E salve galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Dark Souls 3 É, Dark Souls 3 continuando aí a saga do cavaleiro legionário Esse belo cavaleiro aqui legionário galera É isso aí galerinha, vamos que vamos partir para mais um boss Chegamos aqui quase né, chegando aqui no boss Diácono das Profundezas do jogo Dark Souls 3 E é isso aí com o cavaleiro legionário Esse cosplay aqui que eu fiz aqui de cavaleiro legionário Beleza galera, então é isso aí, vamos partir Mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueçam daquela chinelada no joinha Pois é galerinha, ajuda demais aí viu Chinelada aí nessa joinha aí topzera Ajuda demais aí ao canal Quem puder também chamar os amiguinhos para verem e conhecerem meu trabalho Se inscreverem, curtir, eu agradeço demais Beleza galera, então mas antes disso, vamos encarar esse gigantão aqui Vamos partir para esse gigantão Vamos lá, vamos partir para o gigante Vamos lá Arregaçar o bicho Cavaleiro legionário rapaz É o cavaleiro legionário doido Opa Pronto Oba Fechou Agora sim Agora a gente vai para o boys Galera Vamos partir para o boys Vamos lá Vamos lá Vamos passar por aqui Não vamos matar esse cara ali Tem necessidade Tem necessidade Também para nos auxiliar Da legião O cavaleiro legionário É isso aí Tem caminho mais cavaleiros galera Eita nóis Pronto Chamamos ali o Horace O silenciado E a Henry Vamos partir então Vamos partir então De Astora Bois cavaleiros ali também Legionário Vamos embora Partindo para o boys Então hein galerinha E vamos que vamos Passar aqui um Foguinho Antes disso Eu esqueci de botar um negócio Caseira de fascínio Pronto Partiu Já que eu não dou as profundezas Mais O negócio Nossa Opa Bolinha de fogo em cima de mim Pronto Pronto Tira um negocinho ali Vamos lá Vamos E foi galerinha Foi Olha só Mais um boss derrotado Cavaleiro Legionário Derrotando os bosses Galera No jogo Dark Souls 3 É isso aí galerinha Mais um boss aqui derrotado Então Até o próximo boss A gente volta aí Com mais um vídeo Beleza galerinha Valeu E fui Boa E aí E aí E aí